Boa tarde, boa tarde senhoras e senhores, boa tarde audiência na internet. Hoje é dia 22 de maio de 2017, a gente está aqui num painel, numa ação do projeto Doidense. Essa ação, como vocês devem saber, se você não sabe, esse mês está beneficiando o Lar das Mãezinhas, uma instituição na Zona Leste que cuida de mais de 30 senhorinhas. Todos os valores arrecadados, todos os valores doados durante essa ação serão revertidos integralmente ao Lar das Mãezinhas e vocês podem acessar o nosso site doidense.com.br. Hoje nessa tarde a gente tem um painel muito especial com convidados, assim, eu diria pitorescos, não pitorescos, mas dinossauros da área de eventos. Quero apresentar aos senhores, aqui à minha direita, o senhor Ricardinho, já conhecido de longa data, de quem trabalha aí à noite. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. O Glauco, o senhor Wall e o senhor William. Muito bem, eu vou me sentar aqui e a gente vai começar. Tá bom aí, Ban? Tá tudo ok? Ok, vamos lá. Lembrando a você que esse programa, esse conteúdo que você está assistindo agora, você poderá assistir novamente acessando o canal da Doidense no Facebook. Facebook.com.br.doidense. E também na internet, onde você pode digitar a hashtag Doidense para compartilhar o que você está assistindo hoje e também contribuir com essa ação que busca melhorar um pouco a vida das pessoas. Esse mês especial do Lar das Mãezinhas. A temática de hoje é DJs que evoluíram, transcenderam a cabine de som, passaram por várias etapas na vida, mas ainda assim exercendo a atividade de coordenadores musicais, diretores artísticos, diria até, em determinadas situações. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje quatro desses profissionais que saíram de cabine de som, de casas noturnas e clubs e hoje atuam numa área muito almejada pelos profissionais que já têm anos de carreira, bagagem, experiência e tranquilidade e condições de atender, eu diria, um público mais requintado. A gente está falando do mercado de eventos sociais e eventos corporativos. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse. Então, começando aqui pelo senhor Matusalém, Cabelos Mais Brancos. Senhor Ricardinho, por favor, faça a sua introdução. Fique à vontade. Cabelos Brancos. Seja bem-vindo. Cabelos Brancos com muita experiência. Aquela coisa toda, né? Então, é o seguinte. Assim, por vários anos a gente passou por, não só eu, mas como um grupo de pessoas que estão aqui, passaram por várias casas noturnas, várias experiências que hoje, há um tempo atrás, decidiram aí ter a mesma profissão. Mas tocando para um público de evento social. Seria os casamentos. Existe bastante comportamento, critério para você unir a sua música dentro do seu evento, dentro do seu próprio casamento. Então, o que acontece? A música é aquela coisa. A gente tem que ter muita sensibilidade, muita cultura musical para estar oferecendo para esse público qualidade. Sempre qualidade. Então, eu digo assim, eu sou da área já 29, 30 anos já, mas de casas noturnas e de 18, 19 para cá, decidi que eu queria mudar um pouquinho esse comportamento justamente para qualificar muito mais o meu trabalho. Você oferecer aquilo que você sabe fazer e qualificando a cada vez mais, o que acontece? Você acaba se superando e se surpreendendo com a sua própria capacidade. Porque eu acho que todos os desafios te levam a um degrau a mais, musicalmente dizendo. Até porque música hoje nasce todos os dias. Só um instante, eu acabei de receber a instrução aqui da produção, que eu não precisaria ter passado o microfone para o senhor, né? O senhor gosta de falar, né? É, eu gosto. Você já está microfonado, você também já está microfonado. Então, vou passar aqui para o microfone do seu Glauco, fazer uma introdução para quem não conhece ele, contar um pouco da sua história e como a gente chegou até que hoje, nos anos 2017, ainda respirando, caminhando, ativo, todos os sistemas funcionais, ativos e operantes. Desculpa, você também tem microfone, né? Tem um microfone, ele me deu na mão. O que é interessante, ele não pode ver o microfone, já quer pegar na mão. Espera aí, não, para não deixar ele ruim na história, eu peguei o microfone, o microfone está na lapela. Então, são alguns anos, para não falar quanto tempo, né, de estrada, deixa para lá, porque senão a gente fica sabendo da idade da gente, é bobagem. De clube para evento social e corporativo, hoje, para você estar dentro desse segmento, vamos deixar aquela história de, esse aí não vira, esse aí não toca, não. Você tem que ser culturalmente falando, a sua cultura musical deve ser muito vasta, porque você trabalha para N pessoas diferentes, com gostos diferentes, com tudo que você pode imaginar de acesso que o cliente tem hoje, você também tem. Algumas vezes a gente acaba até chegando um pouquinho mais tarde que o cliente. Então, você precisa ter um conhecimento musical vasto e saber lidar com pessoas, ser educado, o seu network tem que ser muito forte, porque o mercado está aí, tem casamento de todo quanto é tipo, todo quanto é jeito e classes sociais. Então, se você quer realmente se dar bem, você tem que estar sempre lá no topo, com seus relacionamentos, as pessoas que você conhece, para você poder atingir um cliente final bom, que você possa ganhar, ter uma remuneração boa, porque você só trabalha quatro dias no mês praticamente, com certeza. Os outros dias você tem que sair, que nem fala o Ricardinho, cascavilhando, fuçando e mexendo para conseguir outras datas. É sobre isso que a gente vai falar também ainda nesse painel de hoje. Quero continuar aqui a apresentação. O senhor, bom, fala um pouquinho da sua carreira, da sua história e como chegou até esse mercado. Falando a idade também, não. Bom, eu sou casado com a mulher. Bom, é, estou casado. Bom, boa tarde galera, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Sou o Oliveto, também venho de Casa Noturna, trabalhei muito tempo em Casa Noturna. E como hoje em dia, para não cair na redundância do que o Ricardinho e o Glauco falou, hoje em dia eu acho que é muito, muito, muito fácil a pessoa ser um DJ. O recurso hoje é vasto, a mídia é gigantesca para quem quiser se especializar. E a gente tem muita técnica hoje em dia, diferente de quando a gente começou, que era vinilzão, tinha que ralar, tinha que ficar contando ali, com o pezinho no chão, a batida, entrar no break, enfim. N coisas. Hoje em dia está um pouco mais fácil o acesso a tudo isso. O que conta, na minha opinião, hoje em dia realmente é, o que os meus dois colegas aqui falaram, é o conhecimento musical. Bagagem, muita bagagem de música nas costas, atender o noivo, atender o cliente, o empresário, enfim, a agência, a assessoria, atender de uma forma bem educada. Não só a venda, o pós-venda eu acho muito importante também. 99% dos meus clientes acabam virando amigos, me seguem em redes sociais, me indicam. O pós-venda eu acho que é isso, é o seu cartão de visita. Você atender bem um cliente te garante, pelo menos eu penso assim, quatro festas, no mínimo, que você vai fazer em um determinado tempo. Entendeu? Agora, quanto a... Essa é uma breve, né? Essa é uma breve explanação. A gente vai entrar em outros detalhes aqui, só para não me prolongar. Agora que eu for um pouquinho do William, também, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Prazer, William, boa tarde. Fala para o pessoal aí um pouquinho da sua trajetória e como você chegou hoje, junto com os nossos colegas aqui, esse mercado de eventos de sonorização corporativo e social. No menos uns 17 anos atrás, a família já trabalha com isso. Acompanhando o meu tio, né, que foi técnico de muitas bandas, anos 80. Passou aí Legião, Timaya, Capital. Então, acompanhando, gerenciando muitas empresas, eu sempre estava perto, assim, convivendo com essa parte musical. E despertou interesse. E aí fui para esse lado do DJ. Comecei a fazer aquelas festinhas, como acho que a maioria, festinhas caseiras, assim, né? O pessoal lá da rua, foi crescendo, foi ganhando forma. Você vai desenvolvendo e começamos a querer algo mais, né? Então, por exemplo, se você está aí querendo ser um DJ hoje, quero ser um DJ de clube, ah, quero ser um DJ de casamento, quero ser um DJ de eventos. Você tem que ter na sua cabeça que você é como se fosse uma empresa. Você tem que ser bom DJ, você tem que ter a técnica. Hoje, se você puder ser um produtor musical ótimo, você tem que ser bom na sua venda, como reunião, como todos os meus colegas falaram, o atendimento, o pós-venda. A gente logo percebe que você entrou nesse mercado aqui já na época da internet, né? Eu já, eu sou o mais moderninho, né? 17 anos de mercado, a gente está falando assim, quando iniciou no ano 2000 e já tinha a internet, né? Exatamente, eu já peguei a parte mais fácil, assim, digamos que, do negócio. Nessa questão, pelo menos. Bom, eu não sei, 17 anos atrás, 17 anos atrás, o Ricardinho, Ricardinho, você tem história também, né? 17 anos atrás, onde é que o senhor estava tocando? Próximo? 2000, a gente estava no 99, 2000, um pouco antes da virada do século. Tinha saído do resumo da ópera. Aqui em São Paulo. Saí do resumo da ópera no Shopping Dorado em 97. Bela casa. 97, 98. Tem outras pessoas que tocaram lá, que eu me lembro, o Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho tocou lá. Carlos Calabrini. Carlos Calabrini, que mora hoje em Los Angeles. O Ronaldo Gasparian tocou uma vez comigo. O Lauco tocou uma coisa. O Lauco também tocou. O Willian também tocou algumas vezes. Alguns de eles tocaram comigo lá no resumo da ópera, uma casão no Shopping Dorado. Agora me diga, você estava falando na sua apresentação, né? Sobre chegar um momento em que você quer uma proposta diferente, você quer apresentar uma coisa diferente, uma ideia diferente. Fala um pouco mais sobre isso. Porque o que você diz é de diferente. Porque na visão de quem está assistindo, um público, a pessoa que não é necessariamente da nossa área de atuação, ela pode entender, poxa, o DJ está lá tocando no resumo, de repente, são situações que acontecem, que eu já vi, o próprio cliente vai até a cabine, conversa com o DJ, dá um cartão, escuta, liga, vem fazer meu aniversário, é por aí que funciona? É por aí, eu vou até te falar, porque você também foi um cara muito de casa noturna e você vai compreender exatamente o que eu vou dizer. Acho que existem fases aqui na vida que a gente tem que se superar e tem que se surpreender daquilo que você é capaz de fazer pelaquela pessoa casa noturna. Eu sou muito grato, porque fui uma pessoa de rádio há muito tempo, enfim, trabalhei em várias casas noturnas e tive a experiência de construir dentro de mim mesmo a experiência musical, conteúdo musical para você poder oferecer para um próximo, entendeu? Acho que é muito importante você classificar isso hoje, porque qualquer um, qualquer um pode ser um DJ. Desde que, vírgula, ele tenha cultura musical para oferecer isso para a pessoa. E saiba, a técnica, ele cria por ele mesmo. Mas até, ele tem que estar, quando você fala da cultura musical, tem que haver até uma compatibilidade nessa cultura. Aí o que acontece? Porque às vezes o DJ tem uma cultura num segmento, num estilo musical, numa região, numa época, também tem que haver compatibilidade. Eu sou muito grato. Mas eu entendo o que você está falando, a gente está falando de dance music, a música cultura DJ no Brasil. Eu sou muito grato por todas as casas que abriram as portas para mim. Mas eu sou mais grato ainda pela experiência que eu consegui musicalmente dizendo. Então, vou ser bem claro, você tocar numa casamatura e passar no caixa e pagar o seu cachê, é uma coisa. Você tocar num casamento e ser respeitado por um profissional que sabe se comportar, sabe musicalmente, carisma, musicabilidade, você unir aquilo que a pessoa está te contratando para você poder oferecer para ela. Um casamento é isso. Você fala com duas pessoas, noiva e noiva, e fala com a família. E elas estipulam para você, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas com a tua experiência, tudo que é diferente na minha vida me chama atenção. Então, eu procuro ser algo de diferente para que eu possa ser, não mais um, mas um complemento da cena. Sim, mas acho que esse é o objetivo. A gente hoje, com o networking pessoal, trabalhar o marketing, a gente vai voltar na questão levantada pelo William das redes sociais, que é um fenômeno desse novo século, desse mundo moderno. Mas eu vou fazer, vou pular aqui o Galo um pouquinho para perguntar para o Uol, a questão que o Ricardinho colocou de proposta, de fazer da cultura musical, de você ter bagagem para oferecer isso e aí com isso você atingir um público diferenciado. O que você acha disso? Você acha que esse público diferenciado, você encontra ele com essa proposta musical? Eu faço um som XPTO, um estilo tal, e aí você consegue com isso ter um público diferenciado? Concordo, concordo plenamente. É que assim, se a gente vai falar de casamento hoje, casamento é o noivo, a família, o DJ tem que entender que eles são o seu patrão naquele dia. Não adianta eu chegar lá e falar, olha, eu gosto de tocar isso, isso e isso. Não vai ser por isso que ele vai te contratar. Ele vai te contratar por indicações, ele vai te contratar porque viu o seu trabalho, ele viu em alguma mídia social, algum vídeo, enfim, alguma coisa que chamou a atenção dele, e ele fala, eu quero esse cara para fazer o meu casamento, eu quero esse cara para fazer a minha festa, o meu evento, enfim. Eu acho muito importante a reunião de repertório. Para mim, eu acho que 90% do que vai acontecer na festa, acontece na reunião de repertório. Muitas vezes você pega um cliente que te pede coisas que você olha assim, você fala, poxa, aí vai da venda que você está fazendo, tentar mudar a ideia do cliente, e fala assim, olha, vamos pensar que você não tem só você, não é só o seu gosto musical que prevalece nessa hora. Você vai ter 200, 300 pessoas que eu vou estar comandando a pista naquela hora e eu tenho que entender que eles gostam também disso, disso e disso. Vamos tentar dar uma mudada. Ou seja, você molda, sabendo falar, sabendo conversar com o cliente, você molda a ideia dele, você consegue fazer ele entender que a festa vai ser um sucesso, dependendo daquilo que você vai fazer. Eu costumo dizer que pode acabar a bebida na festa, pode acabar a comida, o lugar pode ser horrível. Agora, se a música for ruim, pode ser o melhor lugar do mundo. Se a música for ruim, a festa acabou. William, me conta uma coisa. Eu fiquei muito surpreso, assim, com... Aliás, eu diria que uma das coisas que mais me impressionou na internet, e que me surpreendeu muito, foi a facilidade de a gente, ao invés de ter que ir até a loja ouvir o disco, ou numa época, nos anos 80 ainda, 70, 80, eu diria até viajar. Algumas pessoas viajavam, como o Ricardinho já viajou bastante, eu já viajei, outras pessoas viajavam para ouvir músicas em lojas de outros países para trazer. E você já faz parte de uma geração que já entrou no mercado, já falando da rede social, quer dizer, a gente entende que a internet é uma referência para você. Nessa questão de proposta de trabalho, como é que você utiliza a internet e o teu estilo? Não sei, você tem um estilo, você segue um estilo, ou a gente tem um... Você tem uma tratativa como a do UOL, que faz uma reunião de repertório para tratar do que vai ser executado no evento? É, mais ou menos nesse sentido. Quando você aborda o cliente, todos nós DJs, vamos falar que em duas partes, ou você tem o cliente final, vamos falar o noivo, a noiva, ou sei lá, aquela pessoa de marketing da empresa, ou você tem o empresário, a empresa que você está prestando serviço. Então, ele vai te contratar, ele já fez essa venda, ele já executou tudo isso, então, quando chegar na sua mão, ele já vai estar te briefando o que vai acontecer. Então, ó, esse cliente aqui vai ser um casamento, em tal data, senta lá e faz uma reunião musical com ele, que é o que o UOL comentou agora. Então, quando chegar nessa reunião, você vai sentar, você vai explicar, conversar, você passa tudo o que o UOL comentou agora, e você ali tira suas dúvidas, passa a sua experiência para o cliente, brifa ele, explica, porque assim, ele está te contratando, então a festa é dele. Você, com a sua experiência, você pode alertá-lo do que funciona e do que não funciona. Diferente de um club, se você está ali dançando, você vai prover aquele DJ, aquele conceito que aquela casa está apresentando. Ali você tem que se adaptar ao que o cliente quer. Então, de repente, ele vem com algumas coisas diferentes, músicas que não são normais, assim, entre aspas, para a pista, aí é onde você vai abordar na internet. Então, hoje, você tem esse recurso, você tem aí o YouTube para te tirar ali na hora, Google, então, na hora você começa a conversar com o cliente, ele está vendo que você já está dando a resposta para ele ali. Está dando um feedback constante, uma parceria. Coisa que, antigamente, já seria mais difícil. Um pouco mais restrita. Eu vou aproveitar, ainda no morte dessa pergunta, sobre propósito, porque eu vou falar com uma pessoa, que, assim, as pessoas que conheceram ele, já há muitos anos atrás, sabem que ele tem uma postura até um tanto radical, eu diria, com relação ao bom gosto. Muita gente tem bom gosto, mas se limita a aceitar, falando, ah, legal, ouvi, bacana. Agora, se o senhor estivesse tocando, seu Glauco, hoje, numa festa, diferentemente da Casa Noturna, que hoje a gente está entendendo que a proposta é fazer um trabalho a quatro mãos, ou a seis, com os dois e tal, e o noivo fala, mas você pode tocar uma seleção daquelas, eu não vou entrar no... Mas que a gente sabe que as notas são poucas, os instrumentos de música são poucas, e assim o cara pode cantar até no fone de ouvido para gravar o disco. O que o senhor diria? Está subentendido. É bem por aí. Está subentendido. O Tibor está falando isso assim, porque eu tenho um projeto de house, ele conhece, desde o começo, eu apresentei, que é o Arts Dominic, e realmente eu sou meio chato para a música. Mas a partir do momento que você vai para evento social e corporativo, você pega o seu conceito, você pega o seu gosto musical, você guarda ele no seu bolso. Porque você não está sendo pago para tocar o que você quer, você está sendo pago para tocar o que o cliente gosta. independentemente se é bom, se é ruim, os quatro que estão aqui, vivem de o quê? Do day after. Certo. Muito bem. Então, eu vou sintetizar aqui alguns pontos de vista. Entendendo que todos aqui têm uma bagagem, quer dizer, o mais novinho, o Cassolinha, tem 17, que já está ficando maior já, só de profissão. Temos aqui os pontos de vista, a cultura musical, conhecimento técnico, obviamente, a gente não precisa nem passar por essa seara, porque eu tenho visto que os senhores trabalharam em club. O club é o lugar onde a gente aprende muito sobre técnica, muito sobre improvisação e adquire esse aprimoramento, esse conhecimento que os senhores hoje estão muito graciosamente compartilhando com esta ação da Doidense, patrocinada pela DJ Ban. E para você que não sabe, estamos aqui no painel, hoje é dia 22 de maio de 2017, vai ficar gravado esse programa, você poderá assistir depois, posteriormente, na internet. eu acredito que hoje estamos falando do canal Facebook, correto? Canal facebook.com barra Doidense. E se houver um canal também de comunicação aberto ali no chat, eu gostaria só de pedir a hashtag para a produção para saber o que você pensa, lógico que essa pergunta sua vale para hoje, dia 22, agora, não sei que horas são aqui, que horas temos aqui? Três horas. É o quê? Três horas? Um é três horas, outro é quatro horas, cada um num fuso, senhoras e senhores, é só internacionais aqui nessa plateia, aliás, nessa mesa, nesse painel. Na bancada. Bom, na bancada hoje, então, começamos aqui, a primeira enquete que eu vou fazer, claro, se você tiver interesse em participar, é, nós temos aqui profissionais que trabalham na área de eventos sociais e corporativos, e a gente concorda que, quando você tem um cliente que lhe paga, ele é o que vai cuidar do day after, ele é a razão desses profissionais abandonarem e abdicarem do seu serviço de casa noturna com as suas tiades e tal para ir e servir, né, uma outra, um outro mercado, um outro segmento onde ele vai ser mais um prestador para que aconteça o sucesso, né, do objetivo daquela ação, evento social, evento corporativo. Pergunta, senhores, a questão do, falamos agora, da questão da composição do repertório, como fica essa situação? Você se sente confortável? Você, a pergunta é, no exercício, da atividade de DJ atendendo aqui o mercado corporativo ou social, você acha, você se sente totalmente confortável com o cliente escolhendo ou você gostaria também de sugerir ao cliente uma maneira de, sugerir opções, para muitas vezes a gente não ter que recorrer ao óbvio, tá? Então, recorremos ou não corremos? A pergunta, afinal das contas, qual será a pergunta, senhor? Diretor, qual é a pergunta? Essa é a pergunta. Então, a coisa é bem, óbvio, é para ter sim e não, né? O que você acha disso? Você gosta de tocar todas as músicas que o cliente pede ou você às vezes se sente incomodado ou o que você fará a respeito? Bom, voltando na pauta aqui do painel de hoje, vamos falar sobre essa expertise, né? Porque eu creio que, levantada uma vez essa questão, os mais novos, os mais eufóricos, tendem a ter uma reação um pouco mais efusiva, no sentido de, não, é mau gosto, tem gente que vai recusar tocar a festa porque o contratante pediu para tocar uma música X-Babies Cobbies, entendeu? Então, eu acredito que isso aí faz parte do aprendizado, né? Desse expertise. Eu pergunto aqui, uma pessoa assim, que tem mais, eu vou conversar com o Uau aqui, porque eu acho que ele ainda tem um pouco mais de outro school presente, para entender, Uau, hoje quando você faz, entrou no mercado purativo, da tua experiência com casa noturna para hoje, o que você vê de necessário, de expertise, que a pessoa que está acostumada a trabalhar ou cresceu nesse ambiente de casa noturna, o que ela precisa entender acerca desse mercado corporativo, esse mercado social de eventos? Educação com o cliente. Como eu falei, volto a repetir, a gente tem que entender, como o Glauco falou, a hora que a gente sai de casa para fazer uma reunião, para fazer um evento, o nosso gosto musical, a gente guarda. Se o cliente chega e fala, olha, eu quero isso, 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 eu quero tal música, tal música, e isso adentra ao teu gosto musical, e você se identifica com o que o cliente está pedindo, você abre um leque gigantesco para ele e fala, olha, além disso, eu tenho isso, 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 que vai servir como uma luva. Caso contrário, se a gente entra na música, enfim, nem sei se pode chamar de música, mas, nesse tema meio polêmico, que são outros tipos de sons que, às vezes, a gente é obrigado a tocar, cabe você, como profissional, cabe o DJ, chegar e tentar colocar para ele, falar, olha, não vai cair bem, entendeu, você gosta, fulano gosta, mas você vai ter um pessoal mais velho, falando de casamento, de festas sociais ou aniversários, enfim, você vai ter um pessoal mais velho que vai ouvir tal coisa e pode ser que se ofenda, você vai ter crianças no lugar, enfim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, você tem que ter educação e saber colocar a tua, impor, de um certo modo, a tua opinião, junto com o cliente e fazer ele mudar de ideia, quem... quer dizer, você está dizendo que a participação, a tua participação ali, você acha que é importante você dar um sugerir ou intervir na questão, eu vou fazer agora um contraponto, lógico, eu não quero colocar ninguém contra ninguém, isso aqui é um debate aberto, inclusive você na internet pode participar através da página hoje ao vivo, dessa quinta-feira, dessa segunda-feira, já estou adiantando aqui, doidense, facebook.com barra doidense, Ricardinho, o senhor disse agora há pouco, quando o cliente contrata, ele é o patrão, ele é o que resolve o que vai tocar, como fica uma situação como essa que o Al colocou, de tocar um repertório com o qual você não se sente muito confortável, talvez você queira dar o play e deixar a seleção tocando no automático, no software, e fazer de conta que vai ao toalete e voltar depois, seria isso o caso de você levar um assistente? Olha, tipo, eu vou dizer uma coisa, eu coloco um ponto de início para todas as vezes que eu vou tocar, eu acho que a gente tem que ter a esperteza, a sua forma de ser primeiro, você vai colocar, lógico que ela, o noivo, o noivo, o pai da noiva, ela vai te falar, mas a gente, o nosso perfil é esse, o nosso perfil, lógico, você vai, o meu gosto pessoal, eu deixo na minha casa, mas se caso ele me dê a qualquer liberdade para eu ser um pouco diferente daquilo que ele está necessitando, eu vou encher os olhos dele, porque eu estou colocando um ingrediente dentro da música, que vai superar toda a própria expectativa dele, ele me apresentou uma versão de Billy Paul, Your Song, mas ele me apresentou uma outra versão muito melhor do que aquela, não quer dizer, é uma questão de você não, não é que não ser igual, você apresentar algo que seja diferente, isso me chama muito a atenção, por mais que a família, os noivos têm um gosto, eles vão falar, tá bom, eu já fiz, Ricardinho, você já tocou vários resumos, enfim, eu quero um casamento só de anos 80, eu fiz um casamento dele só de anos 80, nacional, internacional, mas ele interferiu no repertório, não, ele só passou os briefings, então quer dizer, você tem que se comportar, e você tem que ter, assim, não ficar engessado de você não poder fazer aquilo que a festa necessita, você sente como o DJ e na pele que uma pessoa vá te pedir qualquer outro estilo de música e que você não fique engessado, volto a dizer, eles vão, obviamente numa reunião, foi o que o Wal falou, uma reunião é muito importante porque você acaba sentindo não só os noivos, mas como os convidados que são, eles conhecem esses convidados, e na hora que você sai da sua casa para você tocar neste casamento, você já vai estar com a sua cabeça muito aberta e sabendo qual é o trajeto que você vai percorrer. Só que a sensibilidade fala muito mais alto, tipo, a sua perspicaz como DJ e ter o olho no olho e ver um sorriso diferente numa versão que você toca diferente, você toca a pessoa. Eu vou falar em versão diferente, eu vi o Glau comentando aqui logo no começo, dizendo que nessa relação, né, que é diferente, você está trabalhando com um perfil de contratante diferente, um perfil de cliente diferente, porque a gente não está falando de cliente de pista de casa noturna, mas alguém que busca um... Como também tem aquele... Esse é São Paulo, hein? Olha, São Paulo, São Urbano. Como que tem aquele casal que já te conhece, que é uma identificação. Casamento é uma bolinha de neve que se cresce com muita credibilidade. Primeiro, segundo, sabe, do after. Deixa eu fazer uma pergunta à parte, você acha que as pessoas estão casando muito? Muito, graças a Deus, muito. Que bom, é. Graças a Deus. Oi? Eu ouvi falar, quando fizerem aquele evento, quando me saem cultuar, porque hoje tem a despedida de solteira, podia fazer até a despedida de casado, também vai ter muito mais, entendeu? Eu já fiz... É uma volta, como que chama essa dica de festa? Eu já fiz festa de separação. Festa de separação? Com os dois... Vou comemorar, eu estou me separando. Mas os dois comemoraram, ou não cada um? Foi um cara que só comemorou, uma parte só. Fiz com a mulher, a parte dela. Olha, eu vou dizer uma coisa, se eu fosse DJ hoje, eu doaria para o Doidense uma discotecagem inteira, para o primeiro casal que se separar, e aí eu faço a festa de separação. Os dois se separando, dançando com seus amigos lado a lado. Eu faço o contrário. Eu faço o contrário, eu faço o casamento, após um ano, eu dou uma festa para ele de graça, eu vou tocar de graça para eles. Ok, está feito, olha, está fazendo jabá já. Deixa eu contar uma coisa. Na questão ainda, vou concluir esse bloco aqui, eu vou chamar o William para completar. Nessa questão que você fala, sobre música, agora há pouco, quando o Glauco fez a introdução, ele estava dizendo, que esse perfil de público é diferente, ele faz o network, e muitas vezes o cara mesmo, leva uma música diferente para ele. Isso quer dizer o quê, Glauco? Você parou de procurar música? O cliente é que apresenta a música para você hoje? Os canais estão muito fáceis para todo mundo. Mas não precisa... Lógico que precisa, mas eu não vou conseguir, por exemplo, vou dar um exemplo lá de trás, você conhecia o What's Music? Sim. Você chegava no barracão da What's Music, você falava com o gringuinho lá, ele falava que ele não dava conta de quantos títulos entravam por dia lá, que eram mais de 1.500, 2.000 títulos dia. Sim. Isso era vinil físico. Você imagina hoje na internet quanto que não entra. Então você não tem condição de conhecer tudo. Então vamos supor, a gente está numa situação como essa aí, você tem o contratante hoje, o seu cliente hoje, ele tem acesso à música como a gente tinha antigamente. É aquilo que a gente havia colocado sobre a questão da internet, até do William entrar numa época assim, que você tem essa possibilidade de procurar charts e procurar essas músicas. Quando o cliente chega em você e te dá um pendrive, ou te fala alguma música, como você interpreta isso? Qual a percepção? Porque a gente tinha uma percepção diferente na época do disco, ainda mais quando entrou a questão de ter pendrive, de repente na cabine de som ainda eu já via gente que chegava com o celular, queria que tocasse a música. Não mudou muita coisa. Hoje nas festas eles chegam da melhor maneira até. Celularzinhos, aplicativos, eu pelo menos particularmente, eu gosto dessa interação com o público, que personaliza a festa. Então quando a gente chega nessa parte da reunião e o cliente já vem bem informado, isso são poucos, tá? A maioria dos clientes, eles têm uma vaga ideia musicalmente do que querem, mais por gêneros. Agora, quando a gente já chega bem brifadinho, sabe o que quer musicalmente, já conhece os convidados, isso facilita muito. Porque quando você vai fazer a festa, você já sabe o grupo de pessoas que curte aquele determinado estilo, o noivo gosta disso, o noivo não gosta daquilo. Então se ele já vem brifado, isso já é perfeito. E o Alton, quando você faz a reunião, desculpa gente, falou com ele, é muito bem, ele já está acostumado, é uma coisa normal para ele. Porque na nossa época, quando tocava, eu falo assim, eu vou falar da nossa época, não que eu seja, eu vou falar do lado de cá. A minha direita, a minha direita, eu vou até me excluir, vou colocar uma condição mais imparcial. A minha direita, os dinossauros que manuseavam tapes cassete, tape de rolo, o MD, a DAT, e todas as outras mídias anteriores ao que a gente tem hoje de acesso fácil. Você está tocando lá na sua cabine, e você teve a reunião, foi brifado pelo cliente, e chega um convidado amigo dele, e pede para tocar uma música, que de repente, na reunião com o seu cliente, o seu cliente falou, olha, eu não gostaria que tocasse isso e aquilo, mas você vai ver, é uma pessoa que está super, digamos, é uma pessoa que está animada, você percebe nas festas, esse tipo de evento, sempre tem alguém que bebe um pouquinho mais, fica um pouco mais animado, como é que funciona essa abordagem, numa situação como essa? Porque você não pode chamar o segurança, tira esse debum daqui. Geralmente é parente ainda, vai falar, eu sou irmão do Nui, eu sou primo. É esse primo do Nui, isso mata. Cara, é tato, é você saber... Você tato, você fala, você encosta o dedo no lugar certo? Jogo de cintura. Você pegar o cara aqui de canto, não, brincadeira. É tato, é você chegar para o cara e falar, olha, você me desculpa, não tem coerência o que você está me pedindo. Com toda a educação, é o que a gente estava falando, pode ser um parente, pode ser também um futuro cliente. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma linha muito, muito estreita, que você tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Você está numa festa, você está prestando um serviço, está sendo pago, você não está ali fazendo o favor, está recebendo isso daí. Se o cara chega muito bêbado, muito, muito, muito forçando, aí você já se coloca, você já se impõe. Agora, se a pessoa chega numa boa, olha, essa música, mostra o celular, igual o William falou, é pendrive de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nada que interfira na sua marca. Não, 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 não me desculpa, tal, olha, eu tenho esse CD, me desculpa, não vai dar. Uma música conhecida, tudo bem. se é ou não, de gosto duvidoso, vamos chamar assim, eu falo não, falo, olha, eu tive várias reuniões com teu primo, com teu tio, com teu filho, e infelizmente não dá para a gente tocar isso. Na questão, você falou da pessoa trazer o pendrive, você fala, não senhor, não senhor, mas por que não poderia tocar o pendrive? da pessoa que traz? Vamos pensar que você, porque primeiro, ela não teve contato com os noivos, no dia que foi feita a reunião, e o perfil do casamento. Peraí atenção, você que está assistindo esse painel, mesmo que seja gravado, você que tem mania de ir na festa, de casamento, do seu primo, da família, sua família é grande, a gente vai ouvir aqui, vou repetir aqui, mas lógico, você é com jeitinho do DJ, mas qual é a razão do DJ não tocar o pendrive, quando um convidado aparece e der? Existe uma razão, qual a razão? Existe uma agenda, ok, você senta com o cliente, você conversa, e tudo que é conversado naquela reunião, é anotado, certo, ou você vai em cima daquilo, e adapta a sua experiência, e você vê na pista, exatamente, ou se não, você está fazendo uma coisa contrária ao cliente, então, eu costumo dizer, a agência está aqui, a agenda está aqui, não posso, você leva a agenda na festa? Você deixa lá? É um menu, o Ricardinho faz dentro do computador, ele puxa dentro do computador, eu levo uma agenda, outras pessoas levam anotado, sei lá, cada um faz do seu jeito, mas está ali o conteúdo da reunião, aquele é ter um argumento de você não tocar, não consta, não rola. eu concordo com o Glauco, ele tem toda a razão que ele está falando, mas também tem o lado B, tem o lado A, e tem o lado B, nesse lado B, vai chegar uma hora, e ele vai, lógico, até o William vão concordar comigo, eu tenho certeza disso, o que acontece, cara, que vai chegar a determinado horário, duas da manhã, no peak hour, seu casamento, você já estava pensando às seis da manhã, não, você vai fazer duas da manhã, não, conheço essa expressão, não, peak hour, peak hour, gente, deixa eu falar, porque acontece, a partir do momento, que, você, eu, eu levo isso para mim, quando você tem as rédeas, do casamento, da festa na sua mão, é responsabilidade sua, é compromisso seu, é o pós, porque se eu não me doar, o máximo possível, dentro daquela oportunidade, a visibilidade das pessoas, que estão ali, é muito online, entendeu, a hora que você menos espera, tem alguém te observando, sim, e musicalmente, principalmente, porque você unindo a bebida, que deixa as pessoas, muito mais sensíveis, e unindo ao perfil de música, que você está tocando, obviamente, que a visibilidade sua, é outra, o que acontece, concordo com o Glauco, mas vai determinar, três horas da manhã, que a norma vai falar assim para você, faz o que você quiser, ah, isso, tudo bem, já está animado, mas, aí rola a carta branca, para você tomar controle da festa, deixa eu fazer um adendo, naquilo que aconteceu comigo, é o caos, é o caos, é o caos, a dificuldade está na internet, não tem problema, por favor, vamos omitir nomes, não, eu nem sei o nome da pessoa, nem sei o nome da pessoa, eu estava fazendo um casamento, num lugar bem legal, pessoas de nível monetário, bem alto, eu fiz uma reunião com os clientes, era um médico, um cirurgião plástico, e a esposa, a noiva, era, ele conheceu ela dentro de uma rave, ok, então ele falou para mim, Glauco, música eletrônica do começo ao fim, eu gosto, ela também gosta, e dane-se o resto, falei, mas e sua festa? não, não, pode ir na salinha, que tudo bem, conversamos sobre música e tal, e ele brifou, aí vamos lá, ele brifou o sertanojo, o sertanojo, não toca, não quero, falei, tudo bem, mas você vai ter pessoas na sua festa, é, a minha família é de Goiânia, eu falei, então você não tem como brigar, não, não, mas eu não quero, resumindo, cabine a 4 metros de altura, esquema bacana, me veio embaixo um cara assim, que hora vai tocar o forró? Olhei para a cara dele, falei, olha, desculpa, mas não vou poder tocar, porque o noivo não quer, eu sou irmão do noivo, aí já vem a arrogância, estou pagando a festa, olhei para ele, olha, então você vai fazer uma gentileza? que situação, traz o noivo, a gente conversa, se ele liberar, tudo bem, não tem problema, a gente toca, tocou, veio, o noivo, o que ele quer, Glauco? Ele falou, olha, eu acho que não é forró, eu acho que ele quer um sertanejozinho, universitário, alguma coisa assim, pode tocar, aí o cara saiu, para dançar, o noivo ficou, toca não, você faz o que? Você deve ter sido criticado, como o pior que o dia, de festa de casamento, lá de Goiás, eu não fui criticado não, eu fui agredido, você foi agredido, o cara subiu na cabine, e falou que ia quebrar todo o equipamento, ia bater em mim, eu tirei o óculos, falei, fica à vontade, e me dar seu CPF, vamos perguntar aqui, essa é a questão, que eu não quero nem entrar muito, porque isso aí já vira a casa até de polícia, é uma coisa desagradabilíssima, mas é uma situação, olha só a situação, vamos voltar, a questão, a gente está na questão, da música chegar, e o convidado pedir a música, que não, que não foi brifada, vamos tentar assim, chegar num consenso, qual seria a tua? É como o Ricardinho tinha comentado, do lado A e do lado B, se você está ali na pista, você tem essa sensibilidade, e o noivo e a noiva, confia no seu trabalho, e ele te dê o poder do tipo, meu, eu quero a minha festa, um sucesso, todo mundo dançando, balada, todo mundo alegre, mas não te, no fato, te restringe, nenhum estilo musical, pode tocar o que você quiser, eu quero a pista bombando, então está na sua mão, de fazer aquilo funcionar, aí se o convidado, vem te pedir alguma música, que dentro da sua, vamos falar da sua técnica, do seu estilo musical ali, que você está fazendo o casamento, e você vê que pode estar tocando, meu, quanto mais pessoas se agradar, é o seu cartão de visita, para você estar fazendo outras festas, agora, se o noivo chega para mim, e fala, eu não quero um exemplo, eu não quero nem sertanejo, nem funk na minha festa, maravilha, e aí começa, vem um convidado, toca funk, olha, eu não posso tocar, aí vem outro, toca funk, vem três, vem quatro, vem cinco convidados, e eles vão ficar insistindo, porque a hora que começa a beber, no clima da festa, a galera quer se soltar, e se para ele, o funk, o sertanejo, é o top do momento para ele, ele não está nem aí, para o house que você quer tocar, para o flashback, seja lá o que você for tocar, do indie, ele quer o funk dele, e ele vai ficar te azucrinando, a noite toda, aí é o lance da educação, que você vai ter que ter, da sua postura, então, ou você vai ter um jogo de cintura, de conversar com os noivos, explicar o tanto de pessoas, que estão pedindo, aí vai dele ou não, que ele é o seu patrão, fala, pode liberar, se ele falar não, aí você mantém a sua postura, e não tocar, recebi uma mensagem aqui, do Gafanhoto, o Gafanhoto está dizendo aqui, passou por uma situação engraçada, que foi em um evento, e foram pedir para tocar, uma música daquelas assim, e ele chamou de baixo, baixo calão, ele disse, música de baixo calão, e como era a época do aniversário, da passagem do Senna, eu toquei, eu toquei aqui, eu toquei aqui, ele disse que tocou o hino do Senna, foi agora há pouco, e aí toda a plateia foi lá para a pista, e começou a gritar, e cantar, e aí ele já entrou com uma seleção de flashback, quer dizer, o próprio cara que foi pedir lá, a música de baixo calão, foi para a pista, e entrou na música, e foi dançando, e esqueceu até de voltar para pedir, que é uma estratégia interessante, do Gafanhoto, parabéns, você fez uma, foi uma ótima dica, acontece muito isso, às vezes, do próprio convidado, que fica te insistindo, sei lá, às vezes, um grupo de amigos, ou parentes, cai na dança, ele passa por ali, você dá aquela segurada nele, daqui a pouco eu toco, você vai tentando cozinhar ele, não que você não vai atendê-lo, mas no momento, a pista não está pedindo aquilo, então você vai, entre aspas, cozinhando ele, aí ele esquece também, ele nem volta para te pedir, porque a festa está indo tão bem, porque você tem aquele controle, da pista, e aí passa a batida, ele vai embora, ele nem volta. Então, só para fazer mais uma observação, aqui que eu recebi também da produção, aqui o Fábio, dub, nove pessoas acabaram de compartilhar o vídeo, você que está assistindo também, obrigado pelo compartilhamento, você está fazendo parte dessa ação, patrocinada pela DJ Bank, que é a ação doidense, que esse mês, especialmente, a gente está realizando ações e... Tem pergunta, tem pergunta, tem pergunta, tem pergunta, só um instantinho, a produção está ali, é o ponto aqui que falhou hoje, mas você pode marcar a gente, pode marcar a hashtag doidense, e compartilhar a nossa URL, facebook.com.br, doidense, estamos ao vivo, dia 22 de maio, na tarde característica de São Paulo, aqui para inverno, chuposa, gostosa, é o tempo bom, as máquinas de ar-condicionado desligadas, e temos, só para o Alconculi, é com relação a... É, a pendrive, não a pendrive, hoje em dia, eu acho que todos nós aqui, a gente trabalha com um formato de música digital, onde alguns anos atrás, não daria para a gente levar metade do que a gente toca hoje em disco de vinil, então é muito complicado você estar com o computador ligado, a festa rolando, e alguém chegar com uma pendrive, você não sabe de onde veio aquilo, eu costumo dizer que pendrive é igual a escova de dente, imagina alguém chegar para você e falar, olha, toma a minha escova, escova os seus dentes, não, não existe isso, pode ter vírus, pode ter vírus, não, não só vírus, pode te travar a máquina, parar a festa, enfim, N coisas podem acontecer, pendrive, esquece, não rola. Eu só preciso fazer um alô aqui com a produção, porque eu recebi aqui um print de tela da Vanessa Luna, mas como é uma imagem, eu não consigo clicar no ver mais, então eu não sei qual é a pergunta, produção, tem que me passar aqui ou mandar na tela. Bom, enquanto a produção resolve essa questão das perguntas, me chamou a atenção também recentemente, essa questão da tecnologia, me chamou por conta do William, quando me fez realizar essa conta matemática, que estão de 2017, 2017, 2017, da 2000, Tico e Teco ainda estão funcionando. Penso eu, antigamente, a gente estava trabalhando, e você lembra que, a gente tinha o custo, da cobertura fotográfica, você tinha o repórter fotográfico, que tinha essa pessoa, ainda existe hoje, mas hoje, não só o fotógrafo, ele é o responsável por registrar o evento, quer dizer, hoje a gente vive um verdadeiro Big Brother, quer dizer, você está lá tocando, você ali naquela condição de cenário, ou de parte integrante daquilo que está, daquela composição, que é aquele evento, você está ali exposto, e você também faz parte, como é que funciona isso? Quando você vende, já está subentendido, que a tua imagem está ali, e você corre o risco de, a qualquer momento, você ser tagueado, ou ser fotografado, ou filmado, e ter isso publicado, quer dizer, então, vocês acham o quê? Vocês sentem intimidades, vocês que são mais antigos, assim, que tinham mais privacidade, vocês se sentem invadidos hoje? Cara, eu adoro isso. Ricardinho vai celebridade, né, as fotinhas. Já sabe, tem um detector de câmera, na hora que tem uma câmera assim, ligada, pum, ele já adicionou para a câmera, apontando, três câmeras, quatro câmeras. Isso é uma coisa que a gente está tendo que aprender a lidar, porque quando a gente tocava em casa noturna, a gente não tinha essa preocupação. Qual era a nossa preocupação? Disquinho, muitas vezes, nem o disquinho, porque o disquinho já estava na casa. O risquinho. É, eu não, eu não, eu não, mas isso mudou, né, Glaucio? Isso mudou de uns anos para cá, e a gente não tinha essa preocupação de ter que ficar fazendo imagem, não tem a preocupação de ficar cuidando da, né, por exemplo, você falou do gafanhoto, pode ser a produção, pode ser o gafanhoto mesmo, então se preocupe com isso também. Gafanhoto não é um nome de mercado, esqueça, entendeu? Acho que ele deve ter colocado aqui, ou será que... Então, assim, a gente tem, está tendo que ter essa preocupação de cuidar da imagem, do jeito que você se apresenta para o cliente, do jeito que você fala, porque hoje todo mundo é milindrado, né? Esse negócio de rede social, eu nunca vi na minha vida... Para o bem é para o mal, né? É. Para o bem é para o mal. Então, exatamente, essa questão que eu coloco, A gente tem, entendendo que a gente não tem, não sabe exatamente qual o contexto que aquilo vai ser inserido, né? E também entendendo que, estando ali, naquele momento, na hora que você sobe até a hora que você sai, você pode ser alvo de uma imagem, e inevitavelmente, aquela imagem pode trazer tanto um resultado, pode ser passivo, o resultado pode ser passivo, pode ser zero, nulo, mas também pode trazer algo positivo ou negativo para o seu contratante. Como é que você vê isso? Você acha que a postura, então, quando você vai, a apresentação de um profissional, ela é diferente de casa noturna? Exige alguma relação? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. No que implica isso? Não, não se compara. Uma casa noturna, enfim, você ia de tênis, você ia de jaqueta, era muito informal. Um evento, não. Um evento, você está se colocando, você é, você está numa vitrine, você é exposto de uma tal maneira que, a gente estava falando sobre câmera, sobre filmagem, eu adoro isso. Quanto mais aparecer, melhor. Pode taguear, não tem problema nenhum, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo um bom trabalho e se esse bom trabalho é visto por muito mais pessoas em mídia social, isso é uma exposição que antigamente você tinha que pagar. Olha, eu tenho que fazer a minha propaganda, hoje em dia, você tem isso de graça. Você sobe uma tag ali e daqui a pouco, quatro mil, cinco mil visualizações. entendeu? Então, eu acho muito legal. Voltando à postura, à postura do profissional operante ao cliente, é muito importante você saber falar, você ter uma boa dicção, você ser coloquial naquilo que você está falando. A tua apresentação no dia do evento, barba feita, terno, gravata, sapatinho bonito, importantíssimo, importantíssimo. a gente vem de longa data, todo mundo gosta de tomar uma bebidinha, alguma coisa, saiba se colocar, você não é um convidado, você é prestador de serviço. Exatamente, como disse o Ricardinho, você vai lá para prestar um serviço, você está numa postura extremamente profissional, então vai fazer só um adendo que na questão do... O DJ estava lá, o cara estava enchendo o caneco, caiu em cima do toca-disco, estava dando em cima de todo mundo. Nunca, nunca. Isso é fatídico, você vai morrer antes de você atingir qualquer... Enfim, qualquer... Postura profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Postura profissional. Você não é convidado, você é um prestador sem... Como o Val disse, tem coisa de postura e tal, acho que aqui todos sabem quem é, não vou... Como a gente... Estamos ao vivo, né? Sim. Não vamos dar nomes. Ok. Não está mais no mercado e vou te falar uma das coisas que aconteceu no antigo Leopoldo, que era uma casa que hoje já não existe mais, infelizmente, é uma casa muito legal de se fazer evento, mas não existe mais. A convidada chegou na frente da cabine, você conhece o profissional também. Tem até medo. olhou e falou assim, eu quero você. Ele largou... Largou o tocalisco? Largou. Deixou um CD tocando. Certo. Mixado. E foi pegar a cliente no carro dela, no estacionamento. Óbvio que eu vou falar uma coisa dele. Você sabe quem é? Bom, bom. Eu acho que... Então, esqueçam isso. Tibor, eu vou te falar uma coisa, cara, você já tem a grande oportunidade de estar... de ter a grande oportunidade de você estar dentro de um evento onde a pessoa, primeiro, confiou em você. Certo. Primeiro, a credibilidade. Certo. Segundo, ela respeitando o seu nome. Terceiro, ela sabendo do seu peso de profissional, porque, óbvio, você não vai contratar um DJ para uma festa mais importante da sua vida, qualquer pessoa. Você tem que ter critérios, você tem que ter conhecimento, você tem que ter indicações. Enfim, a vida te mostra isso, a vida te conduz a isso, desde que você faça uma coisa certa e correta. Então, o que acontece? Nesse termo que o Glauco falou, ele tem razão, eu sei quem é a pessoa, mas, enfim, hoje, eu me considero assim. Eu acho que, por eu ter tido essa grande... Eu fiz uma opção na minha vida. Qual foi a opção na minha vida? Tem vários eventos, faço vários eventos em São Paulo, gosto, adoro, maravilhoso. Mas, cara, eu coloquei uma meta, eu quero conhecer o Brasil e o mundo. Se eu tiver a oportunidade de tocar um casamento, sei lá onde, fora do Brasil, nunca tive essa oportunidade. Se tiver uma oportunidade... Já vai surgir, né? Já vai surgir. Se tiver uma oportunidade... Eu acho que assim, tudo você... A vida te propõe profissionalmente e pessoalmente desafios. Então, você está num casamento de coreanos, que eu já fiz vários, e coreano, ele tem um comportamento diferente, muito diferente, como os judeus. É uma cultura diferente. Eu trabalho muito para a sinagoga. É uma cultura diferente. Então, você tem comportamento e comportamento. Jogo de cintura, para que você conduza o seu trabalho da melhor forma possível. Musicalmente, comportamente... Quanto mais completo você for, mais você vai ser em conjunto. A referência do próximo é positiva. Agora, dentro ainda desse... Com essa informação que você colocou, e aí eu passei a identificar que, a gente está falando de uma afinidade cultural, porque quando você fala que fez o casamento, fez um evento de um povo de origem asiática, ou que tem uma religião específica, uma religião mais fechada, é um pouco mais segmentada, segmentado, a gente deve entender, subtender que esses nichos, eles existem e no mercado corporativo e social você também consegue explorar. E eu pergunto isso aí, até para colocar um pouco mais de informações no que eu estou visualizando, porque eu vou... O corporativo, ele é um pouco mais flexível, o corporativo em si. Porque, óbvio, você está colocando um evento corporativo. Sim, você tem mais gente, mas eu digo na questão da afinidade, como a apresentação, a gente está conversando com o Al, sobre a postura e colocar. E eu não sei se desculpe fazer, se desculpe a brincadeira, não vai chamar de bullying, por favor, mas como você para mim é o caçula aqui da turma, só 17 anos de mercado, entendeu? Eu acho que 17 anos ainda é mais um pouquinho a maioridade. Estou brincando, 17 anos é uma idade... A gente começa... Há muito tempo já passou a linha, aquela linha tênue que você pode pagar o pedágio para entrar. Inclusive, eu falei lá em pedágio, paguei um pedágio essa semana, rapaz, comecei lá por Itaquá. Eu comecei um pedágio lá para entrar na Zona Leste, estou entrando por Itaquá. Boa tarde, pessoal da Zona Leste. William, eu olho para você e vejo você assim no mercado como eu lembrei do Google. Eu fiquei pensando, puxa vida, será que se o Google tivesse DJ, ele iria engravatar? Como é que ele iria? Ele seria, ainda na questão da cultura, do nicho, eu acho que tem uma afinidade, existe uma relação nisso. A gente conseguiria ter profissionais atuando de mercado corporativo ou social, atendendo assim um perfil ou representando um estereótipo de um nicho, como por exemplo, você comentou da menina do eletrônico, que seria só eletrônico, mas é lógico, a família tem... Mas a gente sabe que existem outras novas gerações e serão assim. Serão nichos bem específicos, o cara do metal, o cara do rock, o cara do sertanejo, o cara do eletrônico, o cara da disco, o cara do vinho, o cara da cachaça. O que você acha disso? Isso passou pela sua cabeça quando você entrou no mercado? Ou não? Você adotou todo esse código de dressing code, de conduta dessas gerações mais antigas, anteriores? Eu comecei como eu te comentei, venho de ver o meu tio trabalhando, despertou aquela curiosidade. O que é o meu diferencial hoje como DJ? Eu tenho uma base técnica muito boa. Então, se você perguntar para mim sobre painel de LED, projeção mapeada, som, iluminação, a mesa de som, a mesa de luz, eu tenho um bom conhecimento e já trabalhei até com todos aqui como produção para eles. Certo. Então, além disso, eu fazia minha parte de DJ. Então, com essa base que eu tenho, eu trabalhando musicalmente, a luz fica muito melhor sincronizada porque eu sei o que falar para o cara da luz. Certo. Então, se eu chegar para o cara e falar, eu quero um break na mesa tal, aperto o botão tal, ele já sabe, então, tecnicamente, eu já tenho essa vantagem como DJ. Então, vendo todo esse mix de coisa que eu poderia estar agregando, aí eu comecei também, trabalhei em balada há pouco tempo perto de vocês, claro, mas eu falei, balada não é isso que eu quero, cara. A parte do casamento, eu falo que é uma pista mais gostosa de você fazer, até mesmo corporativo. É uma pista que a galera curte, a galera está ali, parece que é igual um casamento, é uma vez na vida que o cara vai casar, então, ele tem que aproveitar o máximo por nós, assim, DJs, a gente tem uma experiência aí. entrega tem que ser completa. Perfeito, essa é a palavra, entrega tem que ser completa. Esse é o perigo, porque você vende um sonho. Certo. E não pode errar, você não pode errar. Você vende, e você tem que entregar. Você não pode errar. São esses que você vende, Ricardinho, conta para o... A festa maravilhosa. A festa maravilhosa. A festa maravilhosa. É a melhor festa do mundo, cara, para eles. Porque não tem coisa melhor. Porque vai ser a festa da vida deles, né? Eu acho que... Se você errar naquele dia, você vai ser lembrado para o resto da vida dele. Você errou no dia do casamento. Você não tem volta, você não pode errar. A responsabilidade é muito grande. A esperteza, a rapidez, faz com que você, graças a Deus, tenha caminhos para você não errar. É um bolo. Cada bolo tem várias fatias. Um exemplo rápido e básico. Casamento tem a entrada da noiva na festa. Então chega um coquetel, ele não aparece ainda, fica fora, e ele tem aquela música de entrada. Que na reunião, a gente já brifa tudo direitivo, já sabe. Vamos falar um exemplo maluco aí, que não existe isso. Na hora da noiva entrar, câmera filmando, grua, foto, todo mundo a postos, você esquece de tocar a música e toca a música errada. Isso já vai sair no vídeo, a foto, a noiva vai entrar com uma cara estranha, tipo... Ou seja, você acabou com tudo em uma música que você deslizou e não prestou atenção. Então, isso é um pequeno detalhe dentro da grande importância. Essa responsabilidade cai para você, nem ela não sendo sua. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz um casamento, a noiva, conta de mentiroso, a noiva entrou sete vezes. Às sete vezes, a luz acabou. Culpa não é tua. Sim. Culpa é do gerador. Mas, todo mundo olha para você. Para você. Você está acima do palco. Você que errou. É o foco. Se a luz apaga, eles olham para você. Imagina o gerador desarmar sete vezes. Eles não querem saber se a luz apagou, mas é você que está em um palco iluminado como se fosse o centro da atenção. Então, o foco é qualquer problema, ele é o cara. E qualquer sucesso, legal, ele é o cara. Então, você está em um ponto que você tem que ter esse discernimento de fazer a festa ser um sucesso. Além do sucesso, você tem o ônus do fracasso também. Exato. Na hora que entra um vídeo. É a tua exposição. Você está ali. Você é ponto de referência. Ah, não sei o quê. Fala com o DJ. Tudo. Fala com o DJ. Fala com o DJ. Tudo. Você tem essa parte de vídeo que passa em evento, seja fotos ou uma retrospectiva, e essa parte de vídeo às vezes trava, seja porque o profissional não está muito legal, ou seja porque o computador do profissional, ou seja porque mandaram a empresa que fez o vídeo, mandou isso com problema e não testou a tempo. E a hora que isso trava, quem que vai ser o culpado? Eles olham para o DJ. Até você explicar o que aconteceu para as pessoas entenderem, você é o centro. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, dessa parte do evento que não é esse oba-oba, é só tocar pista, é legal. Você tem essas responsabilidades que são importantes. A gente está com o pessoal aqui na internet que está interagindo, William. Inclusive... Tem um cara perguntando aqui de bufês e vendas casadas, eu não consegui ler direito aqui. Tá, então vamos entrar. Essa é uma questão, acho que deve ter... São parcerias, né? Eu imagino que sim. Mas deixa eu colocar uma pergunta aqui. A Vanessa Luna está colocando uma questão aqui interessante, ela manda boa tarde para vocês. Está dizendo que o marido foi aluno da DJ Ban, olha só, em 2001, sempre foi DJ de balada no Brasil por seis anos. Agora eles moram nos Estados Unidos e eles estão atendendo mais eventos social e corporativo. então, ela está perguntando aqui para vocês... Pode contratar. Está ganhando dinheiro. Os Estados Unidos já está ganhando em dólar. Está ganhando dinheiro. Qual o maior aproveitamento da experiência dele para hoje? Veja bem, eu não estou entendendo se ela está querendo perguntar. Eu acho que sim. Eu acho que o marido dela está lá, eles estão nos Estados Unidos e eles estão atendendo mais eventos social e corporativo porque acho que o mercado de club para DJ estrangeiro é um pouco restrito, né? Fechado, fechado. O que vocês acham, se é isso a pergunta da Vanessa, qual seria a melhor experiência, né? Qual a experiência dele nesse período como DJ que ele poderia levar para esse mercado? E eu quero aproveitar também para fazer uma pergunta na visão dos senhores. O que seria, assim, uma experiência, assim, essencial para entrar, uma das, para entrar no mercado corporativo e social? Senhor, de cabelos brancos. Eu acho assim, você, primeiro, caso, tem que fazer as suas opções. Quais são as suas opções? Eu quero ser DJ de casamento, mas eu preciso ter critérios. É aquilo que nós estávamos abordando inicialmente aqui. Não adianta você chegar, um exemplo para você, você chegar e dizer, não, eu agora quero fazer eventos. E por fazer, e por você estar fazendo eventos, o que acontece? Você precisa ter conteúdo para mostrar para o seu próximo. Não adianta você simplesmente se colocar, eu tenho as músicas, hoje, para você ter as músicas, é muito fácil. Agora, no trabalho, desenvolver um trabalho, desenvolver uma pista, você trazer um sorriso das pessoas que estão ali na sua frente, o seu trabalho fica muito mais agracioso, entendeu? Porque, tudo aquilo que você, é assim, tipo, uma noiva te contrata, o prazo é de um ano, nove meses, um ano, oito meses. O contrato é feito com um ano? Um ano. Os meus, aliás, com todos nós, tudo é um ano, oito meses, nove meses. Eu tenho noiva um pouco mais para frente, mas por quê? Existe um valor para tudo isso, ela vai diluindo mês a mês, até porque ela possa, um mês antes, estar com tudo quitado. Então, o que acontece? Você fica com ela um ano ali, conversando, na ansiedade, ela espera aquilo. A minha noiva agora, a minha noiva não, esse casamento eu vou fazer sábado, isso já vem de oito meses. Cardinha aqui, cardinha aqui, me ajuda aqui, você tem um comportamento, você tem uma convivência, quando chega no dia do casamento, ela espera aquilo, ela espera te ver ali e falar, cara, chegou a hora, nós passamos por tantas situações, né? E aí a responsabilidade de você... Isso resume a seis, sete horas, oito meses condensados. E também tem o surpreender, às vezes ela pede uma coisa para uma entrada dela e você coloca numa feijoada vários conteúdos e uma pimentinha diferente e faz a diferença. Exatamente com a música. Então você tem que ter cultura, comportamento, jogo de cintura, que às vezes você quer estender um pouquinho o elástico e o elástico ele vai, músico eu me dizendo, ele vai até um prazo, até um tempo. O que acontece? Você está contratado, e eu não tenho esse problema, eu acho que eles aqui também não, você está contratado para seis horas, o casamento começou, não, peraí, duzentos outros, não o nosso. Eu costumo dizer que eu tenho hora para entrar, não tenho hora para sair. Eu tenho hora para entrar, não tenho hora para sair. Eu já falo aqui, se amanhecer comigo, para mim é melhor. Eu estou exercendo aquilo que eu amo fazer. Entendeu? Nós vendemos o dia, não vendemos por hora. A galera do PSAE, que gosta daquelas coisas, virar 30 horas de par, ele já sabe, ele falou que só tem hora para entrar, não tem hora para sair. Pode chamar, é só a noite inteira. William. Geralmente, nós trabalhamos com essa parte de vender o dia, dificilmente nós, pelo menos nós, vendemos, vou tocar sábado agora até duas horas da manhã em X casamento, e depois eu vou pegar o outro casamento. Tem gente que pergunta, chega para você, peraí, mas como é que funciona? Você toca até que horas? Não é não. Eu pego o seu casamento do começo, e vou, a hora que você for embora, eu vou embora junto com você. Não, não, quem vai embora com... Não pode dizer, você saiu do espaço, e depois que você for embora, eu vou embora. Então a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair. Não tem hora para sair. Porque tem, já ouvi dizer, que tem caras que vêm em três horas, duas horas. Três horas? Existem. Mas é a Fast Express? Não, não, não. Veja bem, ele é o... Como se fosse um DJ atração, vai. Ele vem como se fosse uma banda, um show, um DJ e um saque, um DJ com uma cantora. Voltando aqui na pergunta, aqui da Vanessa, assim, eu vou perguntar para vocês, na questão do profissional, da pessoa que estudou ou exerceu atividade como DJ de club, da maneira mais convencional, que a gente conhece, qual a maior experiência que ele pode levar para o mercado de evento corporativo ou social? Qual? Ou o William, por favor. A pista que ele pegou, eu, por exemplo, não tive tanto tempo de club para poder transferir essa experiência, mas eu acredito que a pista, a convivência de ver o que funciona e o que não funciona, porque ali é como se fosse um teste musical, vão lançando as músicas e vocês vão colocando para a galera. Então, essas sacadas, essa sensibilidade de saber, pô, esse remix é legal, essa galera consome mais isso, isso é o sucesso hoje de uma festa de casamento. Não se atendo ao repertório musical, de tudo aquilo que você aprendeu, como eu lhe digo, o que você acha que hoje, para atuar nessa área, tem um valor grande? Você diria, olha, o que eu aprendi a fazer, isso que eu aprendi a fazer, acho que hoje tem o que tem mais importância para mim hoje. Eu acho que saber traduzir a expectativa do cliente. É você, o cliente dar uma letra e você fazer uma frase inteira. Certo. Entendeu? Eu acho que a maior experiência que a noite me deu, que todos esses anos, enfim, é saber traduzir e entender a vontade do cliente e transformar isso no sucesso do evento. Entendeu? Eu volto a repetir, pode cair o teto, pode fazer qualquer coisa, o valet não está funcionando, a água acabou, enfim, o vinho, a cerveja está quente, a música, se a música não estiver legal, acabou. Nada vale. Acabou o evento. É. O que você diria, Glauco, desse tempo todo que você aprendeu a tocar com rodar a fita cassete lá na Bic para achar uma coisa. Qual foi a experiência que você carrega até hoje que tem valor nesse momento quando você está atuando, atendendo um cliente numa festa social, numa festa de empresa? Você tem que, eu costumo dizer que o DJ, antes de ser DJ, ele tem que ser um psicólogo. Ele tem que olhar para o rosto das pessoas da pista e entender o que ela quer escutar. então assim, você está ali, você está analisando, você está vendo que aquilo não está funcionando, você tem que, você tem que arrumar uma saída para aquilo funcionar, aquilo acontecer. É o que o Vó falou, a música, eu consigo acabar com o casamento se eu tocar duas músicas erradas. Duas músicas erradas, eu trabalhei no Apendal, o Apendal era a pista principal, o Ricardo também trabalhou lá, a pista principal eram duas mil e poucas pessoas, fora os outros ambientes. Ah, me lembro, é sensacional, sim. Era tocar uma música errada ali, você não traz de volta mais. Eu tomei uma vaia de três mil pessoas. Me conta essa história, Ricardinho. Eu tomei uma vaia, não vou... É verdade. Sim. Estava na matinê, eu acho que o Glauco estava bem presente. Da Apendal? É, na Apendal, fiquei sete anos na Apendal. Só não vou contar os bastidores da Apendal. Não, não, por favor, isso não, esse programa de urno é voltado para... A gente está falando de mercado curativo, eventos sociais, a gente tem que manter a imagem de vocês. Eu tomei uma vaia que eu fazia à noite, eu fazia de quinta a domingo, as matineses, e Lula tocava na época, o Glauco estava lá, enfim, tocava também. Lula, Dom Lula, que Deus esteja em bom lugar. Tinha um cara que era do Rio de Janeiro, Beto Ribeiro, Beto não sei o quê. Que fazia promoção. Enfim, aí o Michel Cauã também estava lá, e eu fui pedir o fone. Posso tocar? Ok. Você pediu o fone para o Michel? Caraca, caraca. Caraca, caraca. O gerente era o... Ele é produtor do Bruno Martini. O gerente era o Rossi, né? Sim. O Rossi do Varela, lá, enfim. O tio. O tio. Eu fui pedir o fone. Sim. Posso tocar? Aham. Aí toquei uma, toquei outra. Aí, cara, três mil, duas mil e pouco, enfim, mas casa bombada, o pedal bombado, eu fui tocar uma música errada, toquei errado. Meu, a casa desabou. Vai, Aron. Então, mas essa é a diferença hoje de antigamente. Mas vai, Aron. Antigamente conhecia e sabia o que estava acontecendo na cabine. Hoje, por que vai, para você estar contando ou você deve ter entendido alguma coisa que você fez? Eu entendi porque não era a hora certa. Eu era muito novo. Certo. Tinha 20 anos, 19, 20 anos. Você tocou a música certa na hora errada? Cara, e com isso eu aprendi algumas coisas, sabe? Não é só você tocar por tocar. Você levantar um track e acha que vai, você tem que ter a sensibilidade que vai te complementar com a sua noite inteira. Sim. Com qualidade, sempre qualificando uma ou outra. e casualmente, na época lá, tomei uma vaia e tive que largar o fone. Não tive vergonha. Acho que na vida a gente aprende. São degraus e degraus, né? E graças a Deus fiquei oito anos, sete, oito anos. Isso aí me superou as minhas... Eu preciso ser quem eu quero ser. Isso. Tomar vaia é uma coisa, é uma experiência, acho que é... Assim como o jogador perde um... Assim como o jogador muito famoso aí, perde um pênalti. Perde um pênalti. Pois é, sim, sim, sim. Eu vou dizer pra vocês assim, é com vocês o programa, é só pra acrescentar. Eu já tomei vaia e não tenho medo de tomar vaia. Eu tenho medo de deixar a música acabar e não ter outra na agulha. Agora vamos falar de música aqui. Eu já levantei o braço. A música vai ter acabado. Você levantou o braço tocando, né? Puxa vida. Tem muita história. Isso foi... Quando era o LP, o LP rapidinho. Eu levantei sem querer o Bruce Springsteen tocando Born in USA e era LP. E depois pra voltar a agulha eu não lembrava. Mas é aquela época de baile de garagem. Senhores, a música errada pra evento corporativo já entrou. A música errada, aquela que de repente tava no HD e não sei por que razão, ela entrou e tocou. Qual é a música que vocês... Mesmo que vocês não ateiam, qual é a música que vocês... Essa aqui é o meu fim como nesse mercado. Eu tenho que cortar o cabelo, pintar, fazer o implante, alguma coisa. Eu não lembro musicalmente. Porque é o que eu falo. Às vezes o que é bom pra mim é ruim pra outro. Como eu já tava tocando, por exemplo, um Frank Knuckles de um coquetel top e vem o convidado falar que horas vai tocar música boa. Na minha cabeça. Eu tenho uma resposta pra ele. Eu tenho, eu tenho. Aí eu olhei aquela coisa tipo... Eu vou jogar lá embaixo um pouquinho. Eu vou jogar lá embaixo um pouquinho. Eu mandei pra ele o que é música boa pra você. Ele mandou o Wesley safadão. Eu quero dançar. Eu quero curtir. Aí eu me seguro ali. É aquela educação. Mas deixa lá na frente na pista. Agora é hora tranquila. Tem uma véia que tem uma pegada que eu aprendi com ele. Uma resposta sobre isso. Que hora que vai tocar música boa? Aí você pergunta pra ela assim. Fala, amigo, você sabe por que que cabra caga redondo? Não. Tu não entende nem de merda. Vai entender de música? Ah! Desce aquela queda. Censura, bateu. Vocês são, senhoras e senhores. Estamos participando aqui. Esse é um painel ao vivo. Estamos chegando quase ao final. Esse é um grande prazer de contar aqui com essas quatro figuras aqui que cresceram. Vieram da Casa Noturna. Vieram da festa. Ambiente de Casa Noturna. E hoje se especializaram em eventos sociais e corporativos. Eu quero a nossa plateia. Gostaria de fazer uma pergunta. Vocês têm um... Pois não. Um microfone, produção, para a plateia, por gentileza. Eu vou pedir um... Isso. Eu vou passar um... O senhor, por gentileza, fale o seu nome e faça a pergunta aí. Enquanto você faz a pergunta para o seu convidado aí, para o preferido, eu vou aqui tentar ver as notícias que estão rolando aqui acerca do nosso painel. E não se esqueça. Facebook.com.br Doidense. E eu não sei qual câmera nós estamos. Cadê a produção? Aquela aqui. Acertamos. Facebook.com.br Doidense. Você também pode marcar a gente, hashtag Doidense, e também acessar o nosso site Doidense.com.br para ficar a par dessa ação que esse mês beneficia o Lar das Mãezinhas, uma instituição que cuida de idosos na Zona Leste. Muito bem. O microfone, por favor, o seu nome. Qual a pergunta? Meu nome é Adriano Cortez, também trabalho com eventos corporativos, sociais, sou DJ também. Minha pergunta é para os quatro. Eu queria saber qual de vocês, ou se todos vocês, são DJs empreendedores e como vocês estão lidando com a parte formal do negócio. A parte você precisa ter uma FGTS, pagar um imposto, vocês emitem nota, vocês têm uma empresa também, vocês não prestam só o serviço de DJ e vocês podem simplesmente fechar o evento inteiro e não tocar. Então, eu só queria saber de vocês, como que vocês lidam com isso, se vocês têm parceiros no negócio, porque às vezes você só é o DJ e precisa ter uma empresa de som confiável, uma empresa de iluminação, de painel DJ, enfim, de qualquer coisa que o seu cliente precise. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês lidam com essa parte. Quer começar? Bom, eu sou empresa, eu tenho empresa aberta, há pouco tempo eu abri, desde então, quando eu precisava de nota, comprava a nota de algum amigo, enfim, decidi não fazer mais isso, porque você fica sempre amarrado a uma pessoa, entendeu? Então, é muito ruim isso daí. Super simples, eu abri isso dentro da minha casa, tenho emissão de nota já, enfim, coisa do MEI, é muito simples. Dentro do MEI, você coloca lá N, eu posso emitir nota para fotógrafo, para locação, prestação de serviço, enfim, uma série de itens que você escolhe ali. Quanto à empresa, eu acho que todos nós aqui, a gente tem parceiros, né? Eu já tive empresa, já tive som, já tive luz, projeção, enfim, não compensa. Hoje em dia, não compensa. Eu acho que para mim é muito melhor e a atenção ao cliente é muito mais direta quando você se dedica a uma coisa só. O cara vai me contratar para tocar no evento dele. Se me pedem, olha, você tem luz, você tem som, eu indico amigos, eu tenho vários amigos, eu acho que todo mundo aqui tem o mesmo amigo em comum, né? Que fornece a estrutura, enfim. Eu prefiro fazer assim, eu prefiro me dedicar, única e exclusivamente, eu quero ir para o dia do evento descansado, como o Ricardinho faz, como todo mundo aqui faz, a gente vai descansado para o evento, concentrado na pista, porque você ter som e luz e imagem, enfim, você não se dedica 100% ao evento em si que você está sendo contratado. Você vai, pô, atrasou, furou o pneu do caminhão que estava levando a estrutura, a assessora, o produtor técnico do evento está te ligando, pô, cadê? Cadê o material? Não chegou? Eu tenho hora para entregar, vai ter passagem, enfim, você acaba ficando meio pilhado e não dá atenção que o cliente, você acaba tocando com a cabeça em outros lugares. Putz, parou aquele movie, caramba, uma célula ali do painel de LED não está funcionando, caramba, um lado do PA parou, o monitor não está funcionando, não era o microfone que o Batera queria para fazer o ao vivo, meu técnico está bêbado, dormindo lá atrás, enfim, N coisas que podem acontecer e eu acho que é melhor você focar só. dormir dormindo é o mais fácil do mundo. Acontece, acontece. O Ricardinho tem o que falar. Eu sou a minha empresa, porque assim, para você prestar um serviço você tem que ter parceiros e eu viajo muito fora de São Paulo, enfim, outras cidades e cada cidade eu tenho dois, três parceiros ali de confiança, muita confiança que você, obviamente, que você indica para um evento, ela tem que ter uma informação de credibilidade, porque onde eu vou colocar a minha mão, nos equipamentos de onde eu vou trabalhar, eu tenho que ter um conforto, preciso deitar e dormir, no outro dia eu tenho certeza que tudo vai funcionar. Eu sou muito chato para essas coisas. quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou muito chato. Se não tiver daquele jeito que eu quero, eu vou perguntar, lógico, com toda a educação, com todo o jogo de cintura, mas a coisa tem que funcionar, entendeu? A coisa tem que andar para frente. Em questão de nota, eu tenho a minha MEI também, o Val, acho que é muito mais fácil, até por causa de imposto, hoje em dia você tem que dar correto, para você não ter problema futuramente. No sentido da entrega, o que acontece? essa entrega tem que ser 100%. Desde o momento que você tem o primeiro contato com ela e você oferece produtos que tem a credibilidade que você acredita, que já trabalha com você, para você poder oferecer para outras oportunidades. Então, como que é? Sempre tem que uma empresa que seja acessível com aquilo que você precisa, daquilo, existe um budget, esse budget tem que entrar dentro da planilha dela. Passou mil aqui, dois mil aqui, três mil aqui, ela até conscientiza, tipo, poxa, música é grau de tudo. Então, vou tirar um pouquinho do doce, vou tirar um pouquinho do meu vestido, vou tirar um pouquinho da minha viagem, vou tirar um pouquinho... Gente, é o seguinte, você já sabe, quando o Ricardinho estiver tocando, é porque tiraram o brigadeiro ali da mesa. É porque cortaram o brigadeiro. Não, deixa eu só explicar, peraí, deixa eu só finalizar. Eu só estou dizendo assim, porque existem valores, e esses valores têm que ser adequados com a planilha dela. Então, obviamente que você indica uma empresa que seja adequado com aquele valor que ela está necessitando. Sim, sim. Senhor Golpa. É, eu somei também. Inicialmente, eu comecei a... assim, o que eu queria com a minha empresa era uma outra coisa, mas eu agreguei para a prestação de serviço também. A outra coisa, o objetivo da empresa não funcionou, enfim. e eu emito nota para você fazer evento corporativo hoje. Para qualquer empresa, se você não emitir nota, você não faz. Qual alíquota hoje? Você sabe de qual ou é o teu contador? O meu é 6,5%. 6,5%. 6,5%. Então, assim, qualquer agência de publicidade, qualquer que te acessa, ela vai te pedir a nota. Então, se você não tiver, são 50% de negócios que você deixa de fazer, porque você não está adequado ao sistema, recolhe o Fundo de Garantia, pago os impostos, porque, assim, se a gente está vivendo o que está vivendo hoje, esse monte de ladroagem que a gente está vendo aí, e estão querendo mexer mais no nosso bolso, então, se a gente garantir o mínimo possível para, eu não vou ficar tocando até 70 anos, não vou ter nem saúde para isso. Já estou com 51, já estou de saco cheio, você imagina daqui para frente. então, assim, tem nota, tem que ter, tem uma coisa que muita gente não falou, tenho parceiros, não, tem uma coisa que, eu tenho exemplos de mercado, por exemplo, tenho pessoas que tentaram abraçar, ser assessora, ser decoradora, ter som, ter luz, você deixa de ter parceiros para ter um núcleo só, você começa a distanciar pessoas de você, o cara faz tudo sozinho, não quero saber. É, melhor especializar numa área e se relacionar. Então, assim, eu indico, esse aqui é legal, esse aqui é legal, esse aqui é legal. Você entrou numa questão, Galo, eu vou ter que, já comentamos, falando sobre isso, eu vou pular aqui, entrando nessa questão que você disse sobre indicação, eu tenho uma pergunta aqui, do Rafa Pimentel, o Rafa Pimentel, ele faz uma pergunta interessante que fala a respeito dos bufês aonde só o DJ da casa pode tocar, parece que o bufê, o espaço de evento tem alguma, algum... É assim, vamos por partes, aqui eu quero pôr o ponto de vista de todo mundo, a experiência, alguém que teve experiência já? São poucos, assim, que eu conheço, são poucos os lugares que tem o seu próprio som, o seu próprio DJ, vamos citar o nome de uma empresa hoje, que não é uma A, A, mas existe, o cara tem som, nos DJ, ele já vende o pacote fechado, é o Mediterrâneo, é um grupo grande, é um grupo grande que tem, outro é o Vila Bizute, também tem, só trabalha com o próprio, só o... Não, não é que ele só trabalha com ele, todos são funcionários dele. Certo, mas eu digo, quando o cliente quer realizar um evento, ele só pode realizar com aquele prestador de serviço. Exatamente, ele já compra um pacote, isso é, são nesses dois lugares que eu te falei. Ok, mas, Ricardinho, alguma coisa a dizer a respeito? Tenho, o que acontece, eu acho que assim, todos os espaços, tem algumas empresas que já vem, realmente é esse pacote que eu estou te dizendo, equipamento, som, luz, DJ, hoje tem muito VJ, que fazem muita imagem, mas tem um detalhe que assim, pelo menos no meu caso, no meu caso, tem alguns espaços que sim, mas quando a noiva quer um DJ em específico no casamento dela, o que acontece? Ela procura diluir alguns valores dessa empresa, eu quero ele tocando, então, obviamente é um contrato totalmente... Nesse caso que você está falando aí, por exemplo, existem as empresas em vários espaços, mas essas empresas, elas te dão opções, três, quatro opções, no caso aí, que eu entendi a pergunta dele, do jeito que eu entendi, foi, naquele lugar só tem aquele DJ, então, nesse caso, por exemplo, no Villa Bizuti, no Villa Bizuti, ele tem, você, pelo que eu fiquei sabendo, pessoas que eu já conversei, que casaram lá, você fica sabendo quem é o seu DJ, uma semana antes, do seu casamento, você não tem o conhecimento do profissional antes. Que situação! É, ou é aquele, ou é aquele, ou é aquele, ou é aquele. Tenso! De outras empresas, que o Ricardo está falando, não, a gente presta serviço para algumas, nós somos opções, três, quatro opções, e aí a pessoa tem direito de escolher, dentro daquelas três, quatro opções, um exemplo que ele comentou do Bizuti, eu já cheguei a tocar dentro de um Bizuti, a cliente não queria, o profissional estava lá, não gostou, e tipo, tem aquilo e ponto. Aí ela procura nos parceiros, amigos, outras opções, no caso, ela gostou do meu trabalho, então ela deve ter pago, esse DJ, só que ela não quis o trabalho dele, ele ficou na casa dele, e eu fui lá e executei o trabalho, e ela me pagou a parte para isso. Então existem alguns bufês, são um pouco maleáveis quanto a isso, mas tem bufês que é sem conversa. Tem que trabalhar com o profissional na casa. Bom, eu já fiz Bizuti também, eu fiz árabe lá, assim, só para entender rapidinho, como o mercado de DJ de eventos, ele está um pouco inflado demais, é muito, são muitos profissionais, são muitos profissionais, acho que para pouco evento. Mas tem menos espaço do que profissional, não porque tem pouco espaço. Devido à crise, a gente teve uma queda brusca, enfim, em eventos, e o que você faz? Você precisa pagar a conta, você precisa trabalhar, então você acha meios de suprir o teu orçamento. Você está tocando, eu como o William falou, eu sou técnico formado em som, todas as mesas, enfim, trabalhei com várias e várias e várias bandas, ainda trabalho de vez em quando, então além do técnico de som, além de tocar, eu tive que me especializar numa determinada área. Uns foram para o judeu, o Ricardinho, igual falou, já fez o coreano. Eu fui para o lado, é então, eu faço mais o lado árabe, consegui, por intermédio de um grupo, entrei e me especializei em música árabe, então você abre um leque, fazendo a mesma profissão, exercendo a tua profissão, então, voltando à pergunta, existe sim lugares que te, não é que eles te obrigam, ou você faz, ou você não faz, porque eu acho que hoje em dia, quem fizer isso, está perdendo o mercado, está perdendo, a intransigência, hoje não pode existir no meio de eventos. O cara tem que ser flexível na era comercial. Eu fechei um contrato, eu fechei um contrato com um casal, que tentaram pôr o DJ Guela abaixo, de todo quanto é jeito, do espaço, e ele falou, não, eu vou pagar, eu vou deixar ele em casa, eu não quero, eu não gostei dele. Então, a empatia, a empatia, a empatia. eu sou capaz de apostar, o cara troca o espaço, ele vai pegar outro espaço, para fazer a festa, para levar você. Eu fico imaginando que se você, eu assino a condição de contratante, se fosse contratar um local, e prestadores, parceiros para realizar o meu evento, vou fazer uma analogia, se o cara vai casar, ou fazer um evento, e não poder escolher o DJ, como fazer em uma casa noturna, quer dizer, não teria, a razão de chegar, ao nível de personalização, de entrar em uma empresa, em um espaço de eventos, não? Cada casal põe uma importância, tem casal que, não está nem aí para DJ, para música, o que importa para ele, é um bom buffet. Ok. Então, ele não vai suportar, no caso, o bom buffet, o DJ vai ser um item a mais, na festa. O DJ é um item a mais, para ele. Mas vamos, mantendo ainda, o fogo aqui na questão, que é a questão da área de atuação, nós estamos, só para o senhor saber, já estamos quase acabando, daqui a pouquinho, o Ban vai servir o café com leite, o chocolate, o bolinho. Tem que ter o hamburguinho, o hamburguinho e o churros também. O churros e o cafezinho na saída. Olha só, na questão de música aqui, o Vitor Berni, que está perguntando aqui, se existe, e se existe, qual que é o melhor momento, para surpreender o contratante, na questão de mostrar repertório, na entrada, no lounge, na pista bombando, ou no fim da, ele chamava assim, no fim da feira, ops, festa, mas a gente sabe o que ele quis dizer aqui. Qual seria o momento, para a gente, de repente, surpreender o contratante, de querer colocar alguma... Vou ter uma resposta muito clara. Por favor. A todo momento. A todo momento. Sem dúvida. A todo momento. A todo momento. Tem uma hora. É a festa toda, do começo ao fim. Do começo ao fim, você está lá, é a reunião, é no atendimento, é no evento, é na sua atenção, você tem que ser completo, e pós ainda, você receber depois, aquele WhatsApp do noivo. É a melhor coisa. Meu, animal, você superou minhas expectativas, meus convidados foram embora, meu, cansados, e meu, estão, não tem festa melhor, muito obrigado. O melhor cachê, é aquele que você chega no hotel, deita no seu travesseiro, e fala assim, o Ricardo é hoteleiro, você entendeu? Ele é hoteleiro, eu pensava que o melhor era chegar no hotel, e estar na recepção, e estar lá, olha assim, passaram aqui da festa, e falaram que quando o DJ chegasse, era para mandar ele para esse lugar aqui, que vai rolar o after. O melhor cachê é esse. Porque o dever cumprido. A recompensa, o cara foi tão bem, que chamaram até para ele participar do after. É o seu dever cumprido. Sim, parabéns. Esse é o melhor cachê. Carlinhos, para finalizar, para a gente finalizar, alguém tem uma história, assim, muito cabeluda para contar? Ah, tem várias. Então, uma dica, eu sei que vocês, não, vamos, eu vou começar por aqui, para você escolher a melhor, porque o senhor tem muito, vai pensando melhor, vamos começar por aqui. alguma história, assim que vocês queiram compartilhar, Alguma que eu consiga contar agora, né? Pois bem, tem que tomar cuidado, a gente sabe que tem menores, a internet é livre, nosso canal é aberto, não tem censura, situações engraçadas ou hilárias, ou calma, deixa o Al aí na frente, que a minha não dá para contar. Calma, calma, vamos começar por aqui. Tigor, essa pergunta, assim, não, o senhor está tido da produção, pode fazer uma pergunta aí, já, o charopinho lá na janela, não dá para o pessoal ver. Quero saber se vale falar para os noivos, até a próxima. Até a próxima. Pode, 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 pode. Até a próxima é na festa do... De bodas, bodas de... Não, na festa de amigos, que você fez a dele, os amigos gostaram, e até o próximo. mandou bem, muito bem. Cara, história legal, bom, milhões de histórias, a gente que trabalha à noite, assim, uma que aconteceu, não tão distante, assim, recentemente, fazer um casamento uruguai, casamento árabe, e cara, a língua árabe é dificílima, ela é complicadíssima, eu estou há quatro anos, no meio ali, duas ou três palavras arranhando, fazer a festa, e no meio árabe, tem o dabki, né, que é uma dança folclórica, enfim, é muito, muito legal, enfim, só quem faz, e quem já participou, sabe como é legal. E dentro desse dabki, eles exaltam o noivo, e falam da família, enfim, é uma coisa muito legal. E eu lá tocando, crente que estava arrebentando, daqui a pouco, todo mundo começou a olhar para mim, e vem o produtor, o meu produtor árabe, chega lá e mete a mão no mixer, desliga tudo, pelo amor de Deus, eu olhei, pô, o que aconteceu e tal? Ele, cara, pelo amor de Deus, a gente vai morrer aqui, solta outra música, solta outra música. E eu, no meio, cada dabki ali, tem 20 minutos, 30 minutos, uma hora de música, e cara, e eu já desesperado ali, botei outra música, soltei, aí o povo sentou, e ele falando com o pessoal da festa, enfim, e tal, e aconteceu isso, desculpe, batendo no ombro, eu falei, caramba, o que eu fiz de errado, né? Cara, eu estava fazendo uma festa muçulmana, entendeu? Não tinha álcool, pra você ter ideia, um casamento pra 350 pessoas, nem uma gota de álcool. Enfim, é o critério deles fazerem esse tipo de festa. Não é a gota deles, sim. No hotel, ele veio pagar meu cachê, e eu falei, porra, mas o que aconteceu, cara, tal? cara, no meio da música, eles falaram, não vou dar o nome agora, que eu não sei se eu vou estar falando besteira também, e eles estavam exaltando tal pessoa, e os muçulmanos odeiam de morte essa tal pessoa. Entendi, entendi. E eu olhei, eu falei, olha, me perdoa, eu não tenho. Eu vou pelo ritmo, entendeu? Estou fazendo o povo do cérebro, agora que eles estão falando, enfim, eu não sei se eu for. Toma cuidado, quando fizeram o remix daquelas músicas de duas notas, e colocar uma base eletrônica, ele pode tocar. Tem que tomar cuidado. lembrei uma leve, aqui tranquila, que é esse tema assim, eu também trabalhei bastante judaico, né? Além de DJ também, produção musical, a gente trabalha muito, a parte de produção musical, para casamento diferente, você tem que colocar um remix, às vezes, de alguma música, seja ela flashback, ou até mais nova, vou falar que você tem uma versão para hotel, uma versão para pista, uma versão mais slow, então você tem que trabalhar isso. 15 anos, eu acho, 14 ou 15, tem uma idade em que o homem, o menino, ele é 12 e 13, 12 e 13, bar mitzvah e bat mitzvah, eu lembro que na época da Bíblia, eu cheguei a gravar dois anos, seguindo discos para rabinos, que tinham crianças que entravam nessa idade, e gravavam um disco para ele, era bem interessante. Fiz muito, a sinagoga e tal, e uma festa fiz na Hebraica, salão de baixo gigantesco, começando a fazer festa para a comunidade, salão fechado no meio, uma cortina, a gente fala tradicional, capa preta, a roupinha tradicional de rabino, aquela roupa preta social, chapéu, cabelo, só homem, só homem, 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 eu falei, ué, cadê? Aí, um telão, e do outro lado, mulher, mulher separada de homem, e era um casamento, mas que festa com o cara, vem num casamento, larga a mulher de um lado, homem do outro, e cada noite inteira, garçons homens, e do lado de lá também garçons, só mulher, toda a comida é diferente, todo esse ato é diferente, eu fiquei analisando, como é que faz se ela quiser ir embora? Ela não pode entrar no salão para chamar ele para ir embora, se a noiva de repente quiser sair ou ir embora, a esposa do rapaz, ela tem que parar do lado de fora, pedir para algum auxiliar, homem, e o homem tem o poder de falar se ele quer ir ou não. Sim, é uma característica dessa cultura, né? Eu acho que... Eu fui olhando e falei, nossa... Eles só se misturam após essa dança. Isso bem ortodoxos, assim, já fiz vários normais, como o casamento tem aquela parte da roda, cadeira, músicas, mas bem tranquilo. Ah, mas tenho certeza, que cada cultura, cada cultura deve ter o seu costume, né? A gente está hoje falando de uma comunidade forte, uma presença forte aqui, mas isso também acho que faz parte do expertise, né? Que você tem que adquirir para poder trabalhar, assim, com um público mais segmentado. História cabeluda, história cabeluda. Eu vou mandar, vai. Manda uma lá. Você conhece essa, né? Puxa, não sei, não, eu não... Por favor, do Greginho no Pooh. Eu quero... Eu me exima, me exima de toda e qualquer responsabilidade e relação. Você conhece essa do Area. Minha única proposta aqui... Coitado já está até morto, que ele vai se revirar no caçinho que a gente vai chamar ele. A gente vai contar a história de um DJ antigo, irmão do Gregão. Sim, o Greguinho. O Greguinho. Pois não, o senhor do Paulo Riquiano, década, milírio... Ah, 85, 85, 86, né? Outro século, outro século. Ali na Roupinheiros, tinha um lugar chamado Area, que depois virou Pool Music Hall. Lá a gente tinha um gerente chamado... Eu pensei que ele ia contar uma história de pendrive, ele vai mostrar uma história de... Não, você falou uma cabeluda. De mega fonte. Você pediu uma cabeluda. Não, uma história é engraçada, não precisa puxar tanto assim, não precisa ser tão radical, mas... Que o macacão caiu? Vai lá, continua a história. Lembra que o macacão caiu? Ele não estava lá para ver, continua a história. Como não? Eu, você e o Silvio da cabine, não estava? Quanta história. Para ficar a parte, os caras vieram e falaram, pô, 80 e pouco o cara já estava lá, é batuza. Lógico, pô, falei que eu tenho 51 já, bicho, não tem jeito. E aí, conta a história para o Bully. Então, a gente usava tocar disco, câmera elástica, o Greguinho tinha uma mania de ficar puxando o disco, hoje é scratch, mas antigamente era puxar o disco, os caras falavam que era puxar o disco. Então, o Greguinho, pá, e o Greguinho gordinho, ficava lá puxando, rebolando, tocando. E em cima do Harry, a gente tinha o elevador lá, a carretilha que andava a menina com o corpo pintado, ela ficava pelada, o corpo pintado. E ela andava por ali, e a filha da dona veio por cima, junto com os amigos, para mostrar a casa, para mostrar a casa, e mostrar a cabine. E o Greguinho lá, e o Greguinho usava o macacão da Bandeirantes, que ele lavava e punha para secar atrás, das potências. Mas só que lá de cima era muito calor, então ele dobrava o macacão na cintura e ficava. Aqui mesmo, a hora que ele viu, o macacão estava aqui embaixo, a hora que eu vi aqui, a escada estava a filha da dona descendo, ele pelado, tocando, foi assim lá, eu lembro até hoje, tem outras, de latitude e tudo mais. Ricardinho, Ricardinho. Quer saber de casa noturna, ou quer saber de casamento? Não, não, é engraçado, casamento seria bom, está tendo um tema. Casamento é legal, vou te contar uma então. Casamento em Campinas, na Ípica. Campineiro, cuidado aí, olha lá, olha lá, já faz o Campinas. Vai comprometer? Compromete? Não, não, não. Compromete? Eu e Ricardinho temos uma ligação muito grande nessa cidade, acabei recebendo um WhatsApp aqui. Piracicaba também. Luciano, o DJ lá de Piracicaba está assistindo a gente aí, um abraço Luciano, valeu, um abraço Mel. Valeu. Enfim, não vou falar uma tão cabeluda, mas bastante engraçado, tem as cabeludas. Vamos considerar a audiência leve, Sessão da tarde hoje. Aí, cara, montei todo o equipamento, tá bacana, cheguei cedo, né? E do lado, tem um hotel desse lugar que eu fui tocar. Ok. Aí, lógico, me hospedei do lado, mais fácil, né? Sim. Deixo o carro igual a pé. Sim. Tranquilo. Fui lá. e eu sou chato para horário, né? Eu tenho muita coisa com horário. Preciso chegar 3 horas, 4 horas, quando não chega um dia antes. Enfim, determinada cidade, você tem que chegar um pouquinho antes. garantir, claro, descansar, poder se preparar. Fico lá, né? Aí, deixei lá o lounge tocando, me achando, a última tampinha, a Fanta, né? Tava me achando, né? Tô bem, lá tudo certo. Aí, chegou lá, pá, cara, tudo montado, já, a noiva chegou, toquei a música dela, tudo bacana, na boa. Aí, chegou o irmão, que é aquela coisa que a gente tava falando, né? Quando a pessoa chega, é uma coisa que tá são, ninguém bebeu nada, tá todo mundo lindo, bacanão, gravatado. Tranquilo? Aí, chegou no meio da festa, eu percebi que ele foi um pouco extensivo comigo, assim, sabe? você vai fazer o que eu vou mandar pra você. E ele era o que? O contratante? Não, ele era o irmão do contratante. Eu falei, não, bacana, tudo certo, eu vou procurar atender as suas expectativas, né? lembre-se, você vai tocar até a hora que eu achar que você vai tocar. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. não tem problema. A bebida. Aí, eu percebi, a gente tem essa percepção, né? Que a pessoa começa a beber um pouquinho a mais, e você percebe que ela começa a sair um pouco do normal, né? Sim. Aí chegou quatro e meia que eu já achei que já tava bastante excedido as vontades dele. E você tava tocando o que ele pedia? É. Tocava? Tocava tudo o que ele pedia? Não, eu tava começando a tocar. Ele tava começando a pedir esse horário já, né? Aí, cara, não teve jeito, né? Às vezes a gente toma atitudes, as pessoas têm algumas atitudes, porque a bebida conduz, né? Eu tive que tomar aqui uma atitude. Mas ela tem já, naturalmente, a bebida só deixa ele mais à vontade pra mostrar. É, aí eu falei assim, falei, não, vamos tocar, tá, tranquilo. E já tava terminando, né? Sabe aquelas 30 pessoas? Sabe aquelas? Sim, sim, finalzinho já. 35, 30 pessoas. A hora do bêbado. Eu já tô tocando o bote azul, já tô tocando o... Eu quase apanhei por causa disso. Já tô tocando o bote azul. Eu quase apanhei por causa do bote azul. Aí ele foi lá, subiu na minha house, assim. Tava um pouco escuro, né? Um pouco escuro e tinha uma caixa de retorno, assim. Ele vindo de lá. Olha o tropicão. Ele deu um tropicão ali. Ele lavou meu laptop. Lavou. Tipo, uísque puro. Puxa, mas deve ser uísque bom, pelo menos, né? Não, lavou. Só que aí parou, né? Aí parou. O laptop parou? Parou, parou, parou. Parou. Aí, vem aquela história, né? Pô, me dá um jeitinho. Me dá um jeitinho. Acabou, acabou, acabou. Só que eu ando com duas máquinas, né? Aham. Sim, a outra ser deslógica, né? Acabou, acabou. Ele sentiu até... Cara, aí você sabe que essa pessoa... Esse cara é meu melhor amigo. Você tá brincando? Esse cara é meu melhor amigo. Teve que pagar a máquina. Você pode perguntar. Teve que pagar a máquina. Não, esse cara já me... Cara, você vê que uma situação leva uma a outra, né? Já me indicou vários casamentos. É meu amigo. Ele fala, Ricardo, já me apresentou para outras normas, outras oportunidades, outros eventos, até para o Vincamente. Acho que uma das pessoas, não só o próprio Rogerinho, que tá nos ouvindo, sei lá, da Arte Mídia, lá, que abriu porta também, mas essa pessoa, foi que essa pessoa que me deu oportunidade para conhecer o público de Campinas. Você vê, dentro de uma situação que o cara falou, você vai tocar até 10 horas da manhã. Eu vou, eu vou, tá tudo certo. Só que ele chegou lá, tomou o trupecão e o copo foi, calavou aqui o meu laptop, na época nem Mac eu tinha, eu tinha um Acer, aquele laptop Acer, sabe? Windows ainda. Aí lavou. Tem uns Dell bons hoje, hein? É. Só que é o seguinte, virou o meu melhor amigo. Você vê de uma situação, dentro de um cadamento. Gente, então a gente tá assim, chegando aqui ao final, vou fazer só mais aqui, dar um espacinho aqui, preciso fazer uma pausa aqui para agradecer novamente a toda a equipe aí da DJ Ban, o pessoal da Doidência, essa ação, que a gente tá fazendo esse mês de maio de 2017, as ações todas voltadas para arrecadação de fundos, para o Lar das Mãezinhas, da Zona Leste, uma instituição que cuida de senhoras carentes, senhoras idosas. Você pode acompanhar a programação no nosso site doidense.com.br Eu queria só agradecer aqui o pessoal que tava assistindo, o Duran, assistindo o Márcio Freitas, Tom Hopp, Cecil Otanabe, o DJ Zóio, Rodrigo... Um abraço, japonês! Um abraço, japonês! Márcio Freitas, bom, enfim, o pessoal que tá assistindo, algumas perguntas foram feitas aqui, também a Tânia mandando um abraço para o Diego Aliveto, o Carlos Silva Oliveira, algumas perguntas feitas aqui, você vai poder assistir novamente, depois, o vídeo gravado, né, porque a gente já passou por elas, então não vou repetir. Eu queria deixar novamente a URL para você, depois que assistir esse programa, poder compartilhar com seus amigos e acessar a programação da DJ Bank, da programação doidense. Lembrando vocês que hoje é segunda-feira, dia 22, no dia 24, daqui a dois dias, na quarta-feira, temos um painel interessantíssimo aqui, né, nesse projeto aqui, nessa ação doidense, é um painel voltado à saúde e idosos. Você, então, que atua na área de idosos, ou cuidador, tem intenção, teremos aqui algumas pessoas ilustres falando a respeito do envelhecimento do Brasil, o neurologista, doutor Marcelo Prudente, Espírito Santo, cirurgião, neurocirurgião do HC, teremos também a doutora Carolina Tec, falando sobre sucessão, direitos de sucessão, teremos outros profissionais que estarão confirmando, a Ivani, proprietária também, a gestora, na realidade, do lado das mãezinhas, tudo isso no dia 24, a partir das 20 horas, os assentos aqui vendidos para assistir ao vivo, darão direito a um coquetel e a programação você confere completa no doidense.com.br. Senhores, quero fazer um agradecimento ao Washington, mais novinho, 17 anos só, 17 anos, William, perdão, o Wal Oliveto, William, por 17 anos, que é o nosso mais novo, mas dizer para você parabéns aí pela jornada. Obrigado, obrigado. O Wal Oliveto também, eu que agradeço. o Glauco e o Ricardinho e eu quero que cada um faça o seu contato, William, por favor, faça o seu contato. As redes sociais mesmo, Facebook, Instagram, arroba DJ William Nielsen e o Facebook também, DJ William Nielsen. Beleza? Obrigado, gente. Bom, o meu também, em mídia social, está lá como facebook.com.br o Wal Oliveto. Tem o meu site também, www.walololiveto.com.br, Instagram, enfim, mídia social. Glauco DJ é o Instagram, e aí tem a página no Facebook, Glauco Antonioli, tem a página do Ars Dominic também, arsdominic.com, no Facebook, tem o Instagram do Ars Dominic, que é um projeto de house que eu faço, junto com o Ricardo Passal. Tio Di pensou que a gente encostou por causa dos tempos do nosso amigo, nosso amigo William, não tem tempo para sentar na frente das máquinas e fazer, está embaçado, mas é um projeto. Vamos voltar, vamos voltar. Tio Di pensou é um projeto meu e do William, está no Facebook também, que é de house também, tem o Ars Dominic, Glauco DJ, e no Facebook, Glauco Antonioli. Mídias sociais, vamos lá, Instagram, DJ Ricardinho C de Casa, o Facebook, DJ Ricardinho Cabral, pode dar o telefone, vontade, dá tudo o que quiser, aproveita, fica, pode dar tudo o que quiser, 97605 6001, a gente está falando do programa de doação. Obrigado pela oportunidade, obrigado tio, obrigado, o programa de doação, o senhor pode dar o que quiser. Muito obrigado, que essa causa aí seja com certeza, só quero fazer uma colocaçãozinha só, como você falou, em questão de idoso, minha mãe tem 88, e eu tenho cuidadoras dentro da minha casa, são três, são duas cuidadoras, então a gente tem, a terceira cuidadora aí, a gente tem esse comportamento, eu comecei a aprender, a lidar com isso há quatro anos para cá, com cuidadoras, enfim, para prestar. Vou te fazer um convite depois para vir aqui participar e compartilhar a sua experiência. Seja com você, está bom. Senhores, audiência que assistiu ao vivo, nosso muito obrigado, você que está aí, nosso muito obrigado, batemos recorde, batemos recorde. Obrigado, eu não sei como funciona isso, obrigado, Banes, alguma informação mais? Podemos encerrar aqui, produção? Tchau para todo mundo. Valeu, Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado.